Oi Chico, tudo bem? Chico, eu preparei um vídeo com três plantas medicinais que as pessoas devem ter em casa, Chico, para situações de emergência. A babosa, obviamente, que é uma delas, a laranja e a terceira, adivinha só, é o picão preto que é considerado uma erva daninha aí nos sítios. Essas plantas já me salvaram sim de várias situações, inclusive com meus três filhos, e aqui eu queria compartilhar um pouco dessa experiência com as pessoas que já te seguem, Chico. Afinal, quem mora ou quem quer morar em sítio precisa saber que pode contar com a natureza como uma enorme aliada. E o nosso quintal é sim uma bela de uma farmácia viva. E aí, se você gostar dessas dicas que eu vou te dar, eu quero te convidar para se inscrever na Semana da Fitoterapia, que é meu evento online e gratuito. E na Semana da Fitoterapia eu vou mostrar como que você pode cuidar da sua saúde, da saúde da sua família e das pessoas que você gosta, com as plantas medicinais, sendo utilizadas de maneira segura, eficiente e de uma maneira amorosa. Eu sou professora do curso SOS Plantas Medicinais, tenho 20 anos de experiência em saúde natural, tendo atendido milhares de pacientes e alunos também. E a partir dessa experiência, eu posso te garantir que o tratamento natural funciona mesmo, se ele for feito da maneira correta. O link para você se inscrever gratuitamente na Semana da Fitoterapia está aqui na descrição do vídeo. E quem se inscrever vai ganhar um e-book que está lindo, ensinando a preparar um chá medicinal de verdade, corretamente. Então agora eu vou te mostrar como usar essas três plantas superpoderosas para situações de emergência. Vamos lá! Três plantas para situações de emergências. O que eu pensei que é muito comum e que dá para tratar e que eu vou convidar vocês a fazer, de fato, esses tratamentos que eu vou passar aqui agora para vocês começarem a praticar e começar a ter essa segurança, entrar nesse mundo mesmo, vendo que ele, inclusive, é mais rápido para tratar do que remédios de farmácia. Então eu pensei numa situação de traumas, batidas fortes, que dá aquele roxo, que dá um galo, que dá um corte. Eu tenho três crianças aqui, então eu não tinha como deixar de pensar em situações de arranhão, de queimadura. Pensei numa situação dessa, que a gente precisaria de uma super planta para uso tópico, para passar ali. E aí eu cheguei aqui para trazer para você a babosa, eu vou mostrar como que faz e o uso dela, né? E vou contar algumas situações incomuns, assim, muito espetaculares que aconteceu, para ficar marcado na cabeça de vocês que dá para usar nessas situações. Pensei em outra coisa super comum, que é ter um problema digestivo. Então eu comi uma coisa, não me caiu bem, fiquei com aquela digestão dolorosa, aquela digestão lenta, barriga pesada, estufou, gases, né? Rotos. Isso é muito comum, né, pessoal? E aí o que a gente vai fazer normalmente? A gente, assim, né, o que tem de ferramenta para isso? Normalmente tomar o tal do ameuprazol, ou então qualquer outra coisa parecida, né? O sal de frutas, ou alguma coisa assim. E aqui eu vou passar também um remédio para vocês, que ele é excelente para qualquer desses tipos de problema digestivo. E a terceira planta, eu pensei numa situação que é uma emergência super chata, e que dependendo, né, do caso, a gente vai precisar ir para o pronto-socorro, que são as alergias, né? Então, por exemplo, uma alergia de pele, uma picada, de leves até moderadas, que é as que eu vou convidar vocês para utilizarem, tá? De leves até moderadas. Então, uma picada, por exemplo, de abelha, de, o que seja, de pernilongo, sabe? Que deu aquela coceira, que está inchando, que está vermelho, que está ali, que virou um processo alérgico, até situações leves, assim, de pele, né? Que, dermatite de contato, qualquer situação alérgica. E, por exemplo, outra situação alérgica, assim, rinites, né, início de rinite, poeira mesmo, situações alérgicas, tanto tópica na pele, quanto sistêmica, por exemplo, a rinite, tá bom? A babosa é a loivera, né? Super conhecida, aqui está ela. Eu acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo já ouviu falar. É a babosa mesmo. Tem várias espécies de babosa. Tem algumas que, tem uma mais fininha, que é utilizada bastante também, mas essa aqui é extremamente eficaz também. Essa da folha grossa, tá vendo os espinhozinhos dela aqui, a casca. E o que eu estou fazendo aqui, é colocando ela numa água, pra, eu já vou contando o modo que utiliza, tá? Aqui ela fica no meia hora, até duas horas, ela vai sair aquela, pra quem conhece a babosa, tem um caldo amarelado que sai na hora que a gente acaba de abri-la, né, de cortá-la. E esse caldo, ele pode causar irritação na pele. Ele, assim, é um caldo mais tóxico. Ele é utilizado pra outros fins, né, que a gente aprende na fitoterapia mais profunda. Mas a babosa, pra gente usar de maneira segura, a gente abre, põe na água, né, deixa ali um tempinho, porque ela vai tirar aquele caldo amarelo. E aí, ela, a gente vai utilizar esse gel aqui, tá vendo? Eu fatiei aqui, pra mostrar o começo, ela tem esse gel por dentro, esse gel que é a parte utilizada. E esse gel, a gente tirando mais a casca, é isso que a gente passa na pele, de maneira tópica. Então, a babosa, ela é cicatrizante, ela é refrescante, ela é analgésica, ela é uma planta fria, tá bom? Ela é analgésica, ela é anticosseira, né, antiprurido, que a gente chama. Ela é circulante, né, mas, assim, pra batidas fortes, que formam aquele, aquele, é, inchaço, sabe? Ou um galo na cabeça, e fica aquele roxo, e fica aquela coisa latejante, muito dolorida, ou então pra cortes, ou então pra arranhões de criança, aquele arranhão que fica, aquela pele inteira arranhada, e que, quem já viveu essa situação, sabe que aquilo é uma dor muito forte, semelhante à queimadura, que é difícil de, de desinflamar, de passar essa dor, né? queimaduras, queimaduras de panela, queimaduras de água quente, queimaduras de sol, queimaduras fortes de sol, todas essas situações, a gente utiliza a babosa por causa dessas propriedades dela, né, é simplesmente pegar a babosa e passar em cima, né, passou em cima, aí, se é uma situação moderada, né, como, por exemplo, um arranhão que eu falei pra vocês, a gente passa em cima uma vez, duas no máximo, daqui a uma meia hora, a gente passa novamente, a gente, incrivelmente, vai ver que no mesmo dia, né, poucas horas depois de um arranhão super extenso, aquela inflamação toda, ela já, ela já enxuga, ela já fica ali, só embaixo de onde feriu mesmo, né, de onde teve esse cara mesmo na pele, e aquilo já começa a criar casca em poucas horas, é impressionante o poder de cicatrização da babosa, né, e o que que é, que característica que é essa também, é de anti-inflamatória, né, então, e além disso, ela é analgésica, então tem muita prática de fazer com as crianças, né, as crianças andam de bicicleta e dá aquela caída que arranha uma perna inteira, sabe, aí eu peço, né, olha, respira, corro, pego a babosa, eles mesmos pegam hoje em dia, respira, é só uma passada, aí eu passo bem de leve, passou, aqui mesmo eu tô sentindo, já refrescando, essa refrescância é a analgesia dela, porque a babosa é uma planta que é fria, né, então ela refresca imediatamente, ela enxuga a inflamação, e ela é analgésica de um tanto inacreditável, então passou a primeira vez, eu peço pra respirar, respira a primeira vez, passa, e aí já tem aquela sensação de a dor caindo embora, né, aí um minuto depois, aquela dor já tá assim, 20%, 10% do que estava, situações de picadas também, né, picada de formiga, uma vez eu tomei uma picada, normalmente eu não ligo muito, né, sempre morei em sítio, tal, não ligo muito pra tomar picada, quando eu tomo uma picada de formiga, uma vez eu tomei uma picada de formiga, sabe aquelas que, você fala, ai meu Deus, essa picada não tá me deixando em paz, uma dor, uma dor, uma dor, e passou um tempo, e não doía nada, aí eu falei, quer saber, eu vou passar babosa, né, e aí foi assim, foi como eu mostrei pra vocês, isso foi passando, e a dor indo embora, então ela é extremamente analgésica, então eu tô falando pra situações leves, né, como arranhões, mesmo que sejam grandes, pra situações de queimadura, por exemplo, a gente vai passar uma primeira vez, aí aquilo vai dar uma refrescada, aí a queimadura, ela é persistente, né, daqui a pouco vem aquele ardor de novo, a gente passa, e assim, a gente passa algumas vezes, fica ali a primeira meia hora, passando assim de, dependendo do grau da queimadura, de dois em dois minutos, sabe, tem um gel bem gordinho, então a gente dá uma mexida com o dedo, assim, pra sair mais a baba, né, e aí passa, essa baba, ela é emoliente, é hidratante, ela puxa os tecidos de cicatrização, né, as células de cicatrização, então é uma coisa fantástica a babosa, ela junta tudo, né, tudo que várias pomadas alopáticas teriam, ela faz tudo de uma vez só, né, a analgesia, a cicatrização absurda, a desinflamação, situações de alergia também, como eu falei da, da, da formiga, né, e aí eu quero contar um caso mais extremo, pra quem já tá com segurança de utilizar a babosa, né, a minha filha, eu, quando eu morava no sítio, em uma cidade do interior de São Paulo, ela, domingo à noite, ela, domingo à noite, já tava de pijama, foi lá pra fora, e aí pisou numa bola, bateu o braço dela numa quina, né, do chão, que quebrou o braço, e aí, aquela dor lancinante, né, de quebrar, de coisa quebrada, criança, domingo à noite, e aí eu fui imediatamente fazer analgesia, isso aqui, essas coisas eu tô contando pra vocês entenderem que maravilha que é ter essa ferramenta utilizando de maneira correta, né, mas aqui, já é assim, caso, pra vocês verem onde que é a planta medicinal, em que situações maravilhosas e cruciais que ela pode ajudar a gente. E aí, o que que eu fiz, né, eu tinha, eu tenho muita babosa, porque eu realmente as utilizo muito, né, então eu tenho babosa congelada, eu tenho babosa, né, diversos pés no quintal, faço outros usos de babosa, como eu falei pra vocês, mas aqui a gente vai falar só do tópico. Eu tinha babosa congelada, né, eu tirei os gés, fez uns pedaços e coloquei congelada, eu peguei aquilo, né, o gelo também na hora de uma quebradura, de uma fratura, é muito importante ter o gelo nessa hora só, né, pra não deixar ficar tão inchado, e manter ali uma circulação adequada, e por causa da analgesia também, né, então eu peguei uma babosa congelada, e aí, assim, conversando com ela, ela que nunca tomou remédio de farmácia, então tá acostumada com esse tipo de tratamento, eu fui com toda a delicadeza, que é um preceito também da medicina natural, né, ter amorosidade, ter presença, ter muita sensibilidade pra fazer o tratamento. Isso é uma coisa que a gente tem com facilidade, né, não é, não precisa ser da saúde, não precisa ter experiências, né, a gente só é se pôr no lugar do outro. E aí eu lembro que eu falava, né, filha, me fala quanto que eu posso apertar, né, porque eu sei que a babosa, além disso tudo que eu falei pra vocês, ela drena, ela ativa, ela drena, assim, conteúdos líquidos, por exemplo, ela tira inchaço, né, e aí eu falava, assim, quanto que eu posso apertar? Aí ela vai fazendo devagar, mãe, chorando ainda, né, aí eu colocava, eu sei que, pessoal, assim, sem tomar nada de remédio de farmácia, nos primeiros cinco minutos, ela já estava sem dor, tá, porque eu massageava a região, foi bem nessa região, nesse braço dela, eu massageava essa região na intensidade que ela deixava, com a delicadeza que eu via que precisava ser, e a babosa foi drenando o líquido, né, foi tirando a inflamação, foi drenando o inchaço, não ficou nada de roxo, nada de roxo. E ela dormiu, né, aí tá, e aí parou a dor completamente, eu fiz uma tala, e ela dormiu com um pedaço de babosa, enfaixado, né, e no dia seguinte nós fomos ao pronto-socorro, né, e aí na hora que o médico abriu, o ortopedista abriu, ele falou assim, não, isso aqui não quebrou de jeito nenhum, tira essa planta daqui, né, olha pra você ver a pele, a pele tá normal, não tem nem inchaço, não tem nem roxo, não tá quebrado. E aí ele virou o braço dela com alguma falta de cuidado, e aí ela deu aquele grito, e ele viu que era grito de braço quebrado, pelo movimento que ele fez, né, e aí foi radiografar, e de fato estava lá uma fratura completa na tábua óssea dela, né. Então, assim, pra vocês verem o que a babosa pode fazer desde uma situação leve até uma situação muito mais complexa, que não é nem adequado uma pessoa que não seja da saúde fazer esse procedimento que eu fiz no braço, na fratura. Os outros todos que eu falei, super possível, né, só é ter uma babosa pra situações emergenciais em casa. Eu contei dela, desse caso, pra vocês verem que ela realmente ajuda em situações de emergência. Há poucos dias, a minha amada e necessitada e querida moça que vem fazer faxina, que caiu um, caiu uma, ela foi pegar uma coisa assim, caiu uma panela bem na, aqui na testa dela, né, e fez um talo que a gente, que eu tive que olhar e dar uma sondada com profundidade se aquilo precisava de ponto ou não, tamanho o corte que fez, né. E daí eu fiz a mesma coisa, né, peguei uma babosa congelada, passei com cuidado em volta, porque ali abriu, e assim, claro, ela parou de trabalhar, né, mas assim, ela foi comigo pra casa, fui levá-la de carro pra casa, ela contrariada, porque ela não tava mais sentindo dor nenhuma, porque já tinha feito uma casca, começado a fazer uma casca no corte, e ela não tava sentindo mais nada, nem dor, nem galo, nem inchaço, nem, né, nem vermelho não tava. No dia seguinte ela voltou e tava ali, só uma casquinha que parecia que já tinha uma semana que tinha feito esse machucado, tá bom? Eu acho super importante a gente contar pra vocês, terem segurança de utilizar e ter a curiosidade de usar, sabe, falar, não, não vou usar outra coisa, vou usar a babosa, porque as plantas medicinais se utilizadas da forma correta, elas podem ser uma aliada maravilhosa. Eu brinco aqui em casa, cada vez que a babosa tira a gente de situação muito crítica, né, eu utilizo ela da forma correta e vejo o resultado imediato, em outras palavras, eu brinco que eu vou pintar uma babosa no teto da minha cama pra louvar, porque é muito impressionante a babosa. Então, essa primeira planta pra situações desse tipo de emergência, tá bom? Como eu falei, queimaduras, né, já passei o uso e tudo mais. A babosa faz parte de saber utilizar a planta da maneira correta, saber quando que ela não pode ser utilizada, né, e a babosa, ela é contraindicada para gestantes, para lactantes, né. Tem aí várias questões em relação ao uso interno dela, mas se for feito da maneira correta, tem efeitos maravilhosos também, tá bom? Laranja, para indigestões, incluindo dores, dores digestivas muito fortes, aquelas dores que, sabe, que faz aquele borbolinho, aquele barulho, e que passa, parece que está tudo comprimido e que dá aquela dor que, às vezes, é dor limitante, né. Então, é a laranja, é a casca da laranja que a gente utiliza. Então, a gente faz o seguinte, a gente descasca a laranja, tá aqui. A preferência é que seja casca de laranja seca, tá? Então, aqui a minha está secando, porque é um remédio que eu tenho muito em casa, eu sempre estou secando a laranja, porque eu sei da eficácia disso aqui, tá, pessoal? Está no meio da secagem, e aqui está o meu pote já finalizando, né, da laranja, da casca de laranja já seca, né, então, assim, é uma casca que ela craquela, porque ela está sem água, mas ela está cor de laranja, você olha, vê que é laranja ainda, sabe? Tem cheiro de laranja, tem sabor de laranja, então, isso quer dizer que o princípio ativo está aqui, né, diferente de um outro tipo de planta seca que está com outra cor, isso tudo a gente fala muito bem falado, que faz parte de utilizar a planta da maneira correta. Então, a preferência, o uso mais seguro é da planta, da casca de laranja já seca, quanto mais velha, melhor, né, e tem ali um prazo, né, um tempo de utilização, né, dá para utilizar durante tantos anos, mas quanto mais velha, mais eficácia ela tem. E aí, tem um conhecimento de como fazer o chá, é o chá que a gente faz nesse caso, da casca de laranja para tomar para essa situação emergencial de dores fortes estomacais, de indigestão, de barriga inchada, com flatulência, com gases, com arroto, aquele incômodo que às vezes também limita a gente, né, então é uma situação que eu considerei emergencial, ainda mais com esses períodos mais, com essas questões mais estressantes que a gente tem lidado e acaba somatizando no estômago, né. E aí, para fazer o chá, né, tem todo um conhecimento que a gente precisa ter, então tem, a planta é utilizada, a gente tem que picar bem essa casca de laranja na hora de fazer o chá, para ela seca, a gente tem que colocar um pouco menos que um punhado nosso, picado, né, da planta picada, coloca no litro de água, ferve a água, como ela é uma parte um pouco mais dura, não é mole como uma folha ou uma flor, ela já é mais grossa, mais durinha, a gente deixa cozinhar ali por três a cinco minutos, depois desse tempo, a gente fecha a chaleira, deixa descansar até ficar morno, coa e bebe uma xícara três vezes ao dia. Depois, quando está com esse sentimento, esse mal estar, tem toda a posologia de beber três vezes ao dia, etc e tal, mas, por exemplo, eu vou contar aqui agora o caso para vocês, né, então vamos lá primeiro, o perfil da laranja, né, a laranja, a casca da laranja, ela, como a babosa também, só que eu estou falando agora da parte digestiva, ela é, ela aumenta a circulação, então é uma coisa que está parada, que está pesada, né, lá no curso, por exemplo, a gente entende de que órgão que a gente está falando quando tem uma digestão desse tipo, e aí, além de fazer o chá de casca de laranja e várias outras ervas que tem lá, a gente cuida dos órgãos que estão em desequilíbrio, né, e das emoções também. Tá, a gente bebe esse chá, a posologia três vezes ao dia, né, só que aí o caso é que assim, né, eu estava sentindo exatamente essa questão que eu falei para vocês, né, eu, pessoalmente, dores estomacais muito fortes mesmo, assim, com esses barulhos, empachada, e aquela dor que limita, sabe, que você fala, não, aqui agora tem que parar, porque você começa a ficar irritada junto, né, a irritação tem a ver com o órgão que é o órgão responsável por essa digestão, né, e aí eu falei, não, aqui agora, eu passei dias a fio, assim, lidando, não, daqui a pouco eu trato, né, e eu fui protelando o uso desse chá, né, e aí até que uma noite eu passei a noite muito mal, de tanta dor, né, e aí no dia seguinte comecei a ter o dia normal, a noite eu lembrei dessa dor, né, falei, não vou ter uma noite daquela de novo, vou parar tudo que eu tô fazendo, não vai ter correria certa que vai me pegar e eu vou fazer o meu tratamento, né, e aí eu fui, fiz o chá e tomei, assim, pensando, né, tá tão forte que de repente eu vou só dormir melhor, porque tava bem forte a dor à noite mesmo, e aí eu tomei, e aí, assim, dez minutos depois, pessoal, eu falo dez, mas deve ter sido cinco, porque foi uma coisa, assim, que me chamou a atenção da eficácia, depois de alguns dias sentindo essa dor e protelando o uso por causa da correria, dez minutos depois de eu ter tomado, a dor tinha completamente ido embora, mas completamente, eu lembro que eu comentei aqui em casa, né, eu falei assim, não é que só foi a dor embora, assim, foi o quadro inteiro, não tem mais irritação, eu tô com uma barriga normal, não tem gases, não tem empaixamento, a barriga tá completamente normal, pronta pra qualquer outra coisa de novo, né, uma coisa desse tamanho de eficácia. Contraindicação da casca de laranja é gestante e pra quem tá muito convalescente, né, com muito fraco. O que eu vou propor pra vocês é utilizar essa planta que eu vou mostrar em situações de alergia leve. Olha só que demais. A utilização do picão preto, é o carrapicho, eu peguei a folhinha agora no quintal, já secou, já murchou aqui, mas eu vou mostrar pra vocês aqui qual que é. Não sei se tá dando pra ver a folhinha, a flor. Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão cair pra trás, o que que é? É isso aqui, pessoal. Ó, aqui. Tão vendo? O carrapicho. Bidens pilosa, é o nome da planta, tá? Aquele carrapicho mesmo que gruda na roupa da gente, que a gente fica tirando. Vocês viram aí qual que é, né? Aí, ó. É ele mesmo, grudado aqui no meu dedo. E isso aqui que eu peguei, o próprio carrapicho, é a parte da planta que tem mais princípio ativo, né? A parte que a gente seleciona pra utilizar. E essa planta, né, o que que tem aqui dentro do Bidens pilosa, carrapicho, que a gente utiliza essa parte. Tô falando tudo pra vocês que faz parte do conhecimento pra uso correto da fitoterapia, tá? O que que tem nessa planta? Tem inúmeros princípios ativos comprovados cientificamente, mas pra os casos de alergia, né, emergenciais que eu tô trazendo, planta pra situações de emergência pra alergia, é que ela é anti-estamínica. Né, a estamina é o componente que faz a alergia ficar ativa e ela tira a estamina, ela é anti-estamínica, ela baixa essa taxa do sangue. Mas ela não faz isso como, por exemplo, um corticoide ou um antialérgico alopático, ela vai lá no órgão que cria a estamina, né, o produto da alergia. Ela vai lá no órgão e muda o padrão de aceleração, né, de atividade daquele órgão que vai criar a situação de alergia. Então, ela vai lá no órgão, ou seja, a gente tá falando de saúde verdadeira, a gente não tá falando de tapear sintoma, né, de usar um corticoide, tira aquele sintoma ali e entope o fígado de toxina, né, inclusive o corticoide, os antialérgicos, eles são utilizados com muita cautela, porque até dentro da alopatia os médicos entendem, né, os profissionais entendem que ele é um uso muito tóxico, arriscado, né, tem inúmeras contraindicações, inúmeros efeitos colaterais, o pessoal não usa como uso antibiótico, como uso analgésico e outras coisas, é uma coisa muito, muito mais agressiva pro corpo, né, ataca justamente o fígado, né, os corticoides, os antialérgicos, e aqui, o Bidenspilosa, que é o carapicho, vai diminuir a alergia na rapidez que eu vou falar pra vocês o caso, só que tratando o fígado, ou seja, sem efeito colateral nenhum, se utilizada da maneira correta. Então, vocês entendem o que é essa ferramenta planta medicinal na nossa vida? É falando de saúde de verdade, né, tendo saúde verdadeiramente, uma saúde que não é uma coisa que é só, eu vou tirar aquele incômodo daquela alergia, mas eu não tô tratando a minha saúde. A planta medicinal trata, né, e se a gente olhar a medicina natural como um todo, que é essa proposta também da semana da fitoterapia, e é essa linguagem o tempo inteiro lá no nosso aprofundamento, que é o curso, a gente vai entender como que a gente fortalece esse fígado, né, que alimentos dá, que outros procedimentos fazer, que outras ervas que vão fortalecer esse fígado, que emoção que tá por trás disso, o que que dá pra fazer com essa emoção também, pra que a gente fale de cura, e não de usar uma coisa paliativa, um medicamento paliativo uma vida inteira sem ter cura e tendo muitos efeitos colaterais, isso é medicina natural. Então, como que é o uso desse picão? Como eu falei, a parte utilizada são aquelas hastes que grudam no corpo, né, a gente faz o chá que grudam na roupa, a gente faz o chá, e novamente, o picão, assim como a casca de laranja, vocês entendem que não é uma folhinha mole, mas também não é uma casca de árvore, uma raiz de árvore muito dura, né, nem a casca de laranja nem esse carrapicho. Então, é uma parte semidura, essa parte semidura a gente vai usar, vai fazê-la, sempre vai tirar o precipativo, o remédio dessa parte, sempre da mesma forma, né, tem três formas simples de tirar precipativo, então, é tudo muito simples, é pensado com bom senso, entendendo, né, o que que você tá fazendo, com a linguagem muito acessível, sempre. Então, a gente vai colocar um punhado daquela, do carrapichinho na mão, vai ferver em um litro de água durante dois a cinco minutos, como eu falei anteriormente, vai desligar o fogo depois desse tempo, deixar amornar ali, coar, e fazer o uso. O que eu quero que vocês façam, tá? Quando tiver alguma alergia de pele, uma dermatite atópica, uma picada de algum inseto que dê aquela alergiazinha leve, ou então alguma alergia que tá começando, por exemplo, respiratória, se for uso tópico, tem que pegar um algodão e fazer uma compressa com esse chá no lugar. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes ao dia, tá? Faz ali, daqui a duas horas faz novamente a compressa, deixa secar, e eu falo cinco vezes ao dia, mas vocês vão ver o efeito na primeira passada. inevitavelmente, se for feito da maneira correta, a fitoterapia é absurdamente, maravilhosamente eficaz, tá? Se for alguma alergia interna, né, por exemplo, uma rinite, no começo, fazer o uso do chá três vezes ao dia, então usar uma xícara de chá, esse chá que a gente fez, que eu falei pra vocês como é, três vezes ao dia. Normalmente, na primeira xícara já tem um grande efeito, mas a gente sempre vai usar a fitoterapia da maneira correta, então a gente vai passar a posologia de três vezes ao dia durante sete dias, tem que fazer um novo chá a cada dia, porque a validade do chá é de 24 horas. Eu faço muito uma pomada com esse picão e, assim, passa na criançada, em todos os lugares que eu moro eu faço essa pomada e distribuo, né, às vezes o pessoal compra e, assim, o pessoal relata que, assim, é passar uma vez, né, quem tem costume de passar corticoide em filho, né, aquelas pomadas muito mais fortes, fala que, assim, é incrível que tu passa uma vez e aquela alergia regride na frente ali, você olha e vê a alergia regredindo. Até um caso muito mais complexo, que eu fiquei até reticente de contar pra vocês, né, mas, assim, foi eu que fiz e, como eu falei, tenho essa formação, essa experiência toda, mas só pra ilustrar como que a planta medicinal se usada da maneira correta, que passa por aqueles conhecimentos básicos que a gente vai, é a nossa proposta, né, dessas, é, dessa programação de fitoterapia pra vocês, até onde que chega a maravilha de benefício, né, do uso das plantas medicinales. Então, o caso é o seguinte, morava eu lá no interior de São Paulo e apareceu uma amiga vizinha, né, a gente tava lá reunindo pra fazer alguma coisa na horta, apareceu uma amiga vizinha que tinha acabado de tomar uma picada de abelha, ela é de outro país e não sei, assim, né, se não tinha muito contato com abelha, ela não sabia se tinha, se ia ter aquele, aquela alergia fulminante com edema, né, de glote, com fechamento da glote. Só que a alergia dela começou, né, no lugar da abelha e começou a ter placas pelo corpo. Aí eu fui e fiz imediatamente o chá e o uso tópico. O uso tópico, como eu contei pra vocês, né, com a compressa, eu fiquei ali olhando todos os sintomas, todos os sinais, porque, assim, pra um caso complexo como esse, a gente tem que ter realmente mais aprofundamento. E eu tinha, eu tenho esse aprofundamento e fiz, mas só ilustrando que não façam, assim, de primeira uma situação como essa, mas aonde que a planta medicinal pode chegar se a gente a utiliza da maneira correta, tá? E aí as placas foram aparecendo, foram aparecendo placas, assim, axila, em pescoço e, enfim, chegou, né, a sensação aqui de fechamento de glote. E aí eu fiz o tratamento emergencial, claro que, assim, né, com, eu usei, a ferramenta que eu utilizei foi o picão, o chá de picão, como eu passei pra vocês. Mas eu fiz ali todo um trabalho de acalmar a pessoa, o que eu sei, o que que leva, né, a maior circulação, o coração bater mais forte, chegar a estamina, né, que é o componente alérgico que faz alergia mais rapidamente, então eu fiquei ali acalmando, porque a gente, inclusive a gente tava a 30 minutos do primeiro pronto-socorro, né? Então aí eu usei e fiquei ali usando sistematicamente isso e 30 minutos depois ela já tinha regredido completamente o quadro. Então, assim, o Johnny conhece essa pessoa. Só pra ilustrar pra vocês, né, pra vocês entenderem, assim, que não é um conhecimento, assim, de dar um Google e saber que o picão é antialérgico, sabe? Aliás, eu tava pesquisando sobre o picão hoje, antes de falar pra vocês, eu não achei que ele era antialérgico, eu não achei em nenhum lugar, mas eu falei, não, mas isso aqui eu tenho que trazer, porque o picão é uma coisa que a gente tem em qualquer calçada, em qualquer quintal, né? E aí eu resolvi trazê-lo mesmo assim. E aí contando como que é a maravilha, o benefício, a eficácia se a gente usa planta medicinal da maneira correta, que é a nossa proposta pra vocês aí nessa nossa programação, tá bom? Então façam, vão utilizando isso pra gente já colocando o pezinho nesse mundo da fitoterapia e vendo o resultado, porque aí cria, assim, um tônus de segurança interna e daqui a pouco vocês vão estar utilizando planta medicinal pra tratar inúmeras, né, doenças comuns ou primeiros tratamentos e é essa que é a nossa proposta pra vocês, tá bom?